A máscara é um artigo obrigatório na hora de sair de casa e foi decretado desde o dia 1º de julho que quem estiver sem ela poderá ser multado. Em Bragança Paulista, cerca de 17 pessoas já foram autuadas pela falta de uso de máscara. Algumas pessoas acham isso exagero, outras apoiam essa conscientização, que segue em andamento sem alterações. Seja consciente, não encare isso como uma lei, mas sim como uma proteção para as pessoas que você ama, todos contra o Covid.